O Governo do Estado de São Paulo solicitou nesta manhã à Anvisa a autorização para o uso emergencial de um novo lote de 4,8 milhões de vacinas do Butantan. Repetindo, o Governo do Estado de São Paulo, através do Butantan, solicitou hoje à Anvisa a autorização para o uso emergencial de um segundo lote de 4,8 milhões de vacinas para os brasileiros. A autorização para o uso emergencial que a Anvisa concedeu ontem era exclusivamente válida para o lote de 6 milhões de doses da vacina, todos eles já distribuídos ao Ministério da Saúde e a cota que cabe a São Paulo em São Paulo. Uma nova autorização, portanto, é necessária pela Anvisa para a liberação deste novo lote de 4,8 milhões de doses da vacina do Butantan. Nós estamos seguros de que a análise será feita pela Anvisa, com o mesmo critério, o mesmo cuidado e a mesma agilidade com que ontem liberaram as 6 milhões de doses da vacina do Butantan, a vacina do Brasil. Ainda na manhã de hoje, governador, entramos então com o pedido de uso emergencial, agora para todas as doses que serão produzidas no Butantan. A primeira partida de 4 milhões, 4 milhões e pouco, chegando possivelmente a 4 milhões de mais de 800, já em disponibilidade, à medida em que for feita essa segunda autorização. Uma vez aprovada, aí a produção do Butantan será feita já de acordo com essa autorização. Quer dizer, não haverá necessidade de todo lote ser requisitado, mas aí sim o processo, aí poderíamos chegar aí aos, no caso, produção adicional de 35 milhões, 35 milhões e um pouquinho, porque já descontando essas 4 milhões e, eventualmente, no acréscimo, que já inclusive foi mencionado ao Ministério, de 56 milhões de doses adicionais. Então, nós esperamos que essa autorização aconteça o mais rapidamente possível. Por que que entramos hoje? Entramos hoje a pedido da própria Anvisa, que nós poderíamos ter entrado lá atrás com os dois pedidos. Então, a Anvisa nos solicitou que primeiro terminasse o primeiro processo, que terminou ontem, e, na sequência, aplicasse o segundo, exatamente porque a documentação é muito similar. Isso foi feito e agora esperamos que, dessa vez, dessa feita, a decisão seja emitida no mais curto espaço de tempo, visto que, do ponto de vista de documentação, todos os documentos para o processo de ontem serão, majoritariamente, os mesmos documentos analisados nesse segundo pedido. Uau!